A história até agora É, já nadei bastante, tem um zumbi aqui já na areia E a gente tá sem nada aqui, sem nada, 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 nada Você vai pegando areia, Petrus? Eu vou pegando madeira aqui Vou pegar areia aqui então Aqui ó, vou tacar dois potes pra você também Vamos encher ali de água Aí você põe no espaço da crafting junto com o filtro e a gente purifica a água Vamos lá que eu tô quase morrendo aqui de sede Bom, parece que você já fez aqui uma taperazinha de... Você quer matar ela ou botar no cercado? Isso! Aêêê! Aêê, agora tem uma galinha escurecendo, a gente tá perdido aqui nessa ilha De noite isso aqui é um absurdo Esqueleto, é um esqueleto, mano Cadê, cadê, cadê? Ai, não tô nem enxergando direito aqui, aí tô vendo Ali, ó, ali, ó, ali, ó Aqui ó, achei uma parada aqui Ó, caraca, tem um barquinho aqui Eu peguei dois peixes aqui Aí, dá pra fazer... Aí, vamos ter um peixinho frito hoje, mano Tô já com muita fome, cara A gente vai precisar fazer alguma coisa pra comer Olha isso, galera Aí, será que tá carne de baleia? Caralho, Pedro, eu tô comendo Caraca, mano, eu tô comendo aqui, mano Caraca, mebrou tudo, hein? Gente, olha só como é que ficou o nosso lugar sem a taperinha Olha a casa daqui do mar, cara Como é que tá bonitona Agora vai dar pra gente arrancar coral, né? Achei uma pérola aqui, cara Achou, achou? Achei, ó, vou mostrar aqui pra galera com a tocha Olha aí que maneiro Aqui, ó Coral pra caramba, agora dá pra gente fazer tudo Cadê você, Cronos? Tô aqui, ó, é aqui em cima Tem uma espada Ih, garoto, agora eu vi a resposta disso aí, hein? Veste tudo aí pra gente ver como é que vai ficar Cadê? Caraca, olha só Ah, seu cabelinho fica na frente do capacete E agora a gente já tem porco, galinha, vaca e plantação de trigo e cenourinho Pode ser monstro na super... Petrus, achei aqui, ó Parece que é uma dungeon, ó Tem cobostone aí, acho que é uma dungeon, hein? Aonde você tá vendo? Aqui na frente, ó Foi você que... Ai, cuidado! Deixa eu tentar tocar, colocar uma tochinha ali no... Em algum lugar ali Ô, Petrus, eu sou maluco Caraca, Cronos, eu vou descer também Caraca, não desce não Ai, caraca Não desce não Vamos subir, Cronos? Vamos, ó, já chegamos aqui na nossa farmzinha Eles estão de volta, não percam as novas aventuras dos sobreviventes Dem Gogo Me? É sério Me? 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 Obrigado.